e você tá querendo fazer um leilhão beneficiante um bingo é um bingo porque você também não faz um bingo e um leilhão as pessoas traz mais bebidas as pessoas vai doar um litro de bebida diga logo as pessoas vai doar um litro de bebida 5 real 10 real e aí você faz um leilhãozinho uma doação você bota também se as pessoas quiser trazer você faz o leilhão se não fazer faz só o bingo já tem um carneiro já comprou que bom né e aí E aí galera hoje me fazer mais um vídeo rapaz tá chovendo bastante como tá aqui a rodagem muita água gente ó ó muita água demais aqui ó pense que tá chovendo bastante galera hoje eu vim aqui na casa na casa de Maria é Neuza desculpa na casa de Neuza para gente reforçar o pedido dela contando cada um de vocês que no PIX não botaram nada eu não sei se você já depositaram para ela alguma quantia a função dela é comprar uma perna uma perna mecânica vamos aqui vamos aqui Oi Neuza é Neuza né vou entrando a gente choveu muito aqui tá tudo verdinho o jardim tá bonito né Neuza o jardim tá bonito viu olha o cachorro onde fica Valente Churrinho tudo bem as galinha as galinhas ali no quintal é bom gente vocês criar você esparantar Porque É gostoso, né? Você também tem o seu dia Ai, onde tem um aqui? Essa é a galinha, né? Ela tá aqui pra botar ovo, né? É, é A ela tá aqui pra botar ovo, né? A gente vê ela Se quiser vir pra cá, pode vir Então você quer sentar, você senta Você que sabe Se quiser vir, vem, né? Você fica a seu critério Isso aí é o que, minha filha? Ai, o que você vem trazendo na bolsa? Sim, meu filho, aqui é remédio Não É remédio? É, tudo aqui é remédio Ser humano Ser humano dependeria isso tudo de remédio É, tudo remédio Pronto, se quiser vir pra cá um pouquinho, você venha Pronto, Neuza Neuza, Neuza, eu vou pegar uma posição que Pode, Neuza, lembra cá, Neuza Mais um pouquinho Pra ficar mais claro Então, Neuza Você pode ficar à vontade Pode Tá bom Tá bom Tá bom Então, Neuza Bom dia, né? Bom dia Pra vocês que estão chegando agora É, bom dia Pra quem tá chegando de tarde Boa tarde Pra quem tá chegando de noite Boa noite Gente Desde já Quero agradecer a cada um de vocês Que continuem assistindo meus vídeos Comentando Viu? Que fortalece bastante o canal Vocês também, galera Deixa o joinha Tom e a Toninho, né? Tom e a Toninho, né? Como é o nome da mulher? É, tem um E a Toninho É, Tom Não é Toninho, não, ali? É o que dá fazendo ali Que tem a gente Tira leite ali Tom e a Toninho E como é o nome da mulher? E Crede, né? Quero mandar um abraço Gente, tem um Vá, puxa pra cima Que tem um vídeo com ela lá, viu? Com Crede E com Toninho, os meninos Então, gente É, eu quero pedir pra vocês Que vocês Considem assistindo mais meus vídeos Comentem mais Compartilhe Deixem o joinha Vá lá agora Correndo Não esqueça não Vá lá, vá lá agora Já foi? Deu joinha? Muito obrigado Valeu pra fortalecer o canal E o YouTube Começa a É Repassar mais vídeos pra vocês Se vocês assistem uma vez E não assistem mais Aí vai pensar Que eu não tô gravando Não, é porque o YouTube Não manda, gente Ele só manda Pra quem Quero assistir Se assiste uma vez Aí não assiste mais Aí ele não manda Aí, de vez em quando Vocês puderem assistir Um minuto Dois minutos Três minutos Ou tiver ocupado E quiser deixar o vídeo passando Pra me ajudar E eu poder ajudar mais gente Compartilhe com seus amigos Compartilhe com suas amigas Viu? E vamos E vamos logo E vamos ao assunto Neuza Não Conseguiu alguma quantia? Não Nada Nem Ninguém comentou Que mandava alguma coisa Pra você Ninguém veio aqui Ninguém veio Ninguém falou nada E você tá querendo fazer Um lelhão beneficiante Um bingo É um bingo? É um bingo Ah, um bingo Porque você também não faz Um bingo e um lelhão As pessoas traz Mais bebidas As pessoas vão doar Um litro de bebida Diga logo As pessoas vão doar Um litro de bebida Cinco real Dez real E aí você faz Um lelhãozinho Com a doação Você bota também Se as pessoas Quiser trazer Você faz o lelhão Se não fazer Faz seu bingo Já tem um carneiro Já comprou Já comprou Que bom, né? Graças a Deus Se tiver foto do carneiro Tem foto do carneiro? Tem, né? Envie Envie pra esse contato Que eu enviei pra você Eu vi lá uma foto Lá do carneiro Ali é uma foto Ou um vídeo Que você enviou Uma foto, né? Pronto Então você tira Só foto do carneiro Envie pra mim Pode falar alto, Rita Não tem nada não Você não tá aparecendo Pode falar O rosto do rapaz E por que não? Não tem nada a ver não Pode mandar com o Zé Alves também Né? Seu esposo? Então não tem nada a ver não Pode mandar Não tem nada não Ah, então pronto Eu posso mandar Gente Eu vou pedir pra meu filho Eu vou enviar pra Pra mim não esquecer Envia de novo pra mim Se eu posso esquecer Contratar da coisa, viu? Viu, Rita? Rita Bom dia, Rita Tá com medo de quê, minha filha? Você tá aparecendo Pra fazer o bem Foi você Foi você que Que falou sobre isso aí Pessoas boas como você, Rita Tem que aparecer Não tem que vergonha não Vergonha roubar, minha filha Vem mais pra cá um pouquinho Pro povo ver você Gente, você é minha prima Rita, bonita Morava em Salvador Não era Rita? É linda, minha prima Puxa, eu, bonita E minha tia Que Deus autém Como é o nome da minha tia? Maria Maria É, tia Maria Tio Chico Que não tá mais com a gente Que não pode esquecer Que hoje Que hoje ele é a chave principal De vocês existir Primeiramente Deus Segundo seu pai Sua mãe, né? Que vem através do meu avô Né? É, geração que a gente Não pode esquecer Meu avô Zeline Meu avô Domitila Como o tio Essas pessoas Não podem esquecer Isso Então, gente Então, Rita É... Não, Rita É... Você sabe E você? Tanto uma como a outra Sabe me dizer Qual vai ser a data Desse bingo beneficente? Sempre Vai ser dia 2 Dia 2 Pronto De julho Vai cair no dia de sábado Ou no dia domingo? Dia de sábado Pronto, gente Gente Espero que vocês É... Eu que puder ajudar Com Neuza Vem aqui No povoado Piaba Caminho do Erel Não é isso? Que é conhecido como É... Piaba, né? É município de Simão Dias ainda É... Pega divisão Com Com Lagarto, né? Então, gente Chega ali, ó Na entrada Depois de Omino pra cá Vocês veem Caminho do Erel E não tem errada Qualquer quantia Qualquer coisa Que você doar pra ela Vai ser visual Ele agradece Ele agradece Não sei andar em jogo Pode ficar à vontade, minha filha Tem um médico Que eu já Já marquei Eu ir Protopedista Pra Pra avaliar Onde eu fui Fui apontado Agora nesse mês Que vai entrar Tem que ir Pode ficar à vontade Pode falar Pode ficar à vontade Você Fazer minhas coisas Eu faço com essa moreto O braço fica doendo A cartela A cartela Que ela tá vendendo Já está vendendo a cartela Já Já começou domingo Começou domingo Vender a cartela Ai, gente Vem adquirir Eu tô vendendo Três por dez Três por dez Gente, vem adquirir A cartela Aqui Com ela Você também tá vendendo, Rita? Não, o que tá vendendo é ela Ela? A Zé Alves Mas podia Podia deixar umas Duas Umas que você quiser Aparecer na sua casa Com algum amigo seu Deixa umas com ela, Rita Uma com Zé Raimundo Também Entendeu? Pra quem puder Ajudar Fica melhor Quanto mais gente Vendendo é melhor Né? Quanto mais Ela tava querendo Botar mais Não bota mais Mas não tem condição É, mas É, porque Só se alguém doar Porque você é um Beneficente Se você for colocar Como é que você vai Tirar seu dinheiro? E eu aconselho a você Que bota o leilhão Eu aconselho Não vai gastar quase nada Vai comprar as bebidas quentes As pessoas vão lhe ajudar Vão lhe doar Caixa de coco Cana Uma galinha Um Lido de bebida E já ajuda Já ajuda Porque é caríssimo Ou o que você quer Né? Carinho, né? Então gente Quero dizer a vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês E que olhem com carinho Não só pra Neuza Como pra todos do canal Porque O nosso Deus Quer vocês com coração bom E fazendo sempre coisas boas Porque hoje Ela Amanhã pode ser O bom de vocês Que estão assistindo esse vídeo Que Deus alivie, né? Não é isso gente? Pronto Valeu, valeu Galera Deixe seu comentário Fica com Deus Do que eu passei Porque é que ninguém passe Do que eu passei É difícil, né? Eu tô lá pra cirurgia Só tem o sábado, né? Do que eu passei E a gente ir lá com ela Lá no hospital Toda ela sofrendo Desesperada Querendo pular Pela janela Não tem brincadeira Não, viu? Sofremos muito É, gente Olha aí, galera Mostra o tempo que ele saiu Domingo Aí já fez 120 Vendendo Que Deus continue abençoando E você compre o máximo De cartela que puder Não compra pouco não Porque não vai adiantar É uma ajuda E quanto mais você comprar mais Que é melhor pra você Um por três Pou bem É Galera Fica com Deus Cada um de vocês Que Deus abençoe Tchau, tchau E até o próximo vídeo Valeu Tchau